Tô com mais de 8 anos que recebo essa família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho 134 reais, não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos, porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Se liga que tem notícias chegando, Silvio Santos dá um grande susto no SBT, quer saber tudo? Se liga. Tem mais, Daniel, golpe usando o seu nome, ele lamenta. E ainda, Filó confirma, Sandy e Júnior foram expulsos de programa. Hum, Global é presa, isso mesmo, na cadeia. Revoltante, famosos revoltados com pânico, após humilhação de TikToker ao vivo. Antônia Fontenelle vs Felipe Neto, tem nova treta. Alexandre Garcia de volta à TV. Cassiane causa revolta até com evangélicos. Marília Mendonça, Mayara, Maraísa... Pra machucar os outros. Pode ou não pode? Sabe? E ainda, um grande religioso partiu. Carufo! Meu Deus, eu sou louco, velho! Carufo! Meu Deus, eu sou louco, velho! Então, se você tá aí, vivo, vivinho, curte esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal, porque é mega, ultra importante. O bloco social tá só começando, cheio de treta, bem gostosinho. Oi, gente, e aí? Ficou sabendo dos babados do fim de semana? Pois é, esse aí foi um. Pra você ficar por dentro, curte o vídeo, curte agora, dá aquela força ao canal. Olha só, uma balharina, uma global que trabalha no programa do Faustão, chamada Natasha, foi presa em Santa Catarina. Por quê? Por quê? Por quê? Como todo mundo sabe, não pode ter festinhas em apartamentos, principalmente lá em Santa Catarina, onde o novo coronavírus está crescendo e crescendo muito. Ela tava lá, a polícia foi convidada por alguém a ir acabar com a festinha e ela parece que não gostou. Segundo os policiais, ela teria desacatado os policiais e aí foi levada presa. Isso mesmo. Bom, bom, muita gente comentou, talvez a moça tenha achado que por ela ser global, por ela trabalhar no programa do Faustão, ela não poderia ser presa, ela poderia dizer tudo o que quisesse à polícia e à polícia, a guarda municipal levou-a presa. Isso mesmo. Faustão, com certeza, vai demiti-la, até porque Faustão pede, prioriza que suas balharinhas levem uma vida um tanto quanto recatadas. Mas ele detesta a polêmica e essa daí que tava há cinco anos no balé do Faustão com certeza vai ter seus dias contados. Demitida, é claro. Olha só, mais um assunto virou polêmica. Dessa vez o Felipe Neto entrou na justiça, só que não foi a primeira vez, é a segunda vez. Dessa vez ele resolveu mover uma nova ação contra Antônio Fontenelle. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, segundo ele, apesar da primeira ação que ele entrou junto com o irmão Lucas Neto, Antônio Fontenelle continua usando as redes sociais para denegrir a imagem do youtuber, dirigir palavrões a ele. Muita gente já deve ter visto nos stories da youtuber do Nalata, ela não poupa palavras agressivas para se referir ao Felipe Neto. Vale lembrar que vários famosos, Sônia Abrão, Daniela Wins, Raquel Scherazade, Marcelo Adner, estão contra, já se posicionaram nas redes sociais contra Antônia Fontenelle, que acha que pode dizer tudo o que pensa. Ela tá nesse momento bem complicado, tá na justiça agora com duas ações. Felipe Neto pede 200 mil reais na primeira ação e 100 mil reais na segunda ação. Parece que essa história ainda vai render. Mas eu quero saber de você, pode dizer tudo o que pensa nas redes sociais sem medir consequências ou não? Tudo tem limite. Mesmo você gostando da Antônia Fontenelle, ela pode dizer tudo o que pensa, dizer na lata sim ou não? É bem questionável. Hum, mas se alguém criou polêmicas fim de semana, uma delas foi a cantora evangélica, a cantora gospel Cassiane. Ela lançou a música A Voz. Como assim? A voz poderia ser qualquer coisa, mas é a voz talvez do silêncio. No clipe dessa música, uma mulher, uma dona de casa apanha do marido, o marido chega a roubar o dinheiro dela, chega a ir beber muito. No vídeo tá claro, mas parece que a intenção do clipe era que as mulheres não denunciassem. Isso mesmo, ficassem lá orando, torcendo para que o marido mudasse o tempo que for necessário. Muita gente, inclusive evangélicos, se revoltaram contra a cantora. Como assim? Mais de 100 mil dislikes na música. Muita gente, muito evangélico, inclusive, falando no clipe que não concordam. Se uma mulher apanha, se o marido traz, se o marido bebe, se o marido tenta se revoltar contra a esposa, ela tem que denunciar sim. Cassiane até tentou amenizar, postou aquela foto lá com ela com um xizinho na mão, mas muita gente não gostou. E aí, você acha que se a mulher apanha do marido, se o marido rouba ela, ela tem que ficar orando para Deus, caladinha, quietinha, torcendo para que ele um dia mude? Ou não? Ela tem que botar a boca no mundo mesmo e denunciar. O que é que você acha? Comenta aí. Mais um caso chamou a atenção essa semana envolvendo sertanejos. Olha, se você curte música sertaneja, presta atenção. Tem muita gente, muita gente usando os nomes como Marília Mendonça, Mayara e Maraíza e agora o cantor Daniel. Pessoas, quadrilhas, por que não, usam o nome do cantor, criam perfis nas redes sociais, enviam links, isso mesmo, links para os fãs envolvendo o nome do cantor para dar colpes. Se você recebeu esse tipo de link usando, por exemplo, o nome do cantor Daniel, fique com medo. Ele foi às redes sociais, avisou aos fãs que ele não manda link para ninguém, que você não tem que pagar nada para receber as músicas, para participar de promoções. E ele lamentou, vários foram os fãs, isso mesmo, vários foram os fãs do cantor que relataram golpes. Teve gente perdendo 10 mil, 5 mil, 20 mil reais, pessoas usando o nome do cantor. Então preste atenção, a gente já postou esse assunto aqui. Principalmente, aquelas pessoas que gostam de música sertaneja, tem muita gente usando o nome de Mayara e Maraíza, Simone Simária, Luan Santana, Daniel, Michel Teló, para aplicar golpes. Cuidado, se liga, é uma coisa muito séria e o cantor fez até um B.O., se queixou dessa informação e você, atendendo ao cantor Daniel, a gente faz esse chamado para você. Muito cuidado nas redes sociais, cuidado para não acontecer o pior com você. Está tudo certo? Comenta aí que é um caso muito sério. Um dos assuntos mais comentados da última semana foi a expulsão da dupla Sandy Júnior do programa Praça é Nossa do SBT, realizada pelo filho do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, o Marcelo de Nóbrega. A atriz Gorete Milagres, na época recém-contratada pelo SBT, ela interpretava Filomena ou Filó, ela falou ao site Notícias da TV sobre o caso. Segundo ela, o que eu posso te falar é que eu estava lá. Eu sofri junto. Foi muito triste. Foi uma coisa assustadora. Só isso que posso te falar. Foi muito assustador. Tenho muita gratidão por todo mundo que me abriu as portas e que, para mim, foram citadas nessa história. A única coisa que eu posso te falar é que foi triste. Eu estava realmente lá e realmente aconteceu. Segundo a publicação, a atriz contracenaria com a dupla Sandy Júnior. Seria Filó, a dupla Sandy Júnior e Carlos Alberto de Nóbrega. Mas seguranças da gravadora universal estavam bloqueando o acesso do elenco da Praça é Nossa aos camarins e aí teria começado essa confusão. Carlos Alberto de Nóbrega não se pronunciou sobre o assunto. Marcelo de Nóbrega pediu desculpas ao Chororó que estava muito sentido. Chororó ainda não se pronunciou sobre esse caso. Mas quer saber um pouco mais se você tem a Globoplay? Está lá no documentário. No quarto episódio, Chororó comenta sobre o assunto e foi um dos assuntos mais comentados. Eu acho que o Chororó deveria sim aceitar as desculpas já fazem mais de 20 anos. E você, o que acha sobre esse assunto? Hum, vamos às rapidinhas. Notícia muito boa para os fãs do comentarista Alexandre Garcia. Ele deixou a Globo em 2019, passou pelo canal Rural e agora é o mais novo comentarista da CNN Brasil. Tem muita gente feliz. E tem outro global também acompanhando o Alexandre Garcia. O jornalista Sidney Rezende também vai trabalhar como comentarista na CNN Brasil. Dizem que é uma forma da CNN se aproximar do governo do presidente Jair Bolsonaro. Será? Não será? Muitos admiradores do presidente têm uma coisa em comum. Também admiram o Sidney Rezende e também admiram o Alexandre Garcia. E aí, vai dar certo ou não vai dar certo? Bom, tem separação na praça. Murilo Ruff deixou ou teria sido expulso da casa da Marília Mendonça. Ela teria pego algumas mensagens no celular do pai do seu filho, o Léo. O Murilo parece que não queria muito assumir essa relação. Pessoas mais chegadas ou fãs mais chegados na Marília Mendonça dizem que ela amava muito o Murilo e não era correspondida. Como assim? Será que o hit infiel está mais em dia do que nunca? Sim ou não? Esse casal ainda tem volta? Sim ou não? Gira a notícia que tem polêmica. Hum, tem lágrimas nas redes sociais. Chegou ao fim mais uma vez o namoro da sertaneja Mayara que faz dupla com Maraíza e Fernando que faz dupla com o Sorocaba. E ela foi às redes sociais. Chorar, chorar por quê? Pera, curte o vídeo, olha só e depois eu te conto. Pra machucar os outros, sabe? Porque machuca mesmo, de verdade. Desculpa, gente. Eu só venho aqui porque eu quero realmente que pare os ataques. Em mim, das pessoas que eu gosto, das mulheres do meu lado. Eu quero que a gente pare. E aí, você sabe por que desse desabafo? Bom, é que muitos fãs e seguidores da Mayara dizem que ela foi a culpada pelo fim do namoro. Que o Fernando só a deixou, só pôs um ponto final porque ela errou com algumas postagens em suas redes sociais. Mas eu tenho a minha opinião e eu quero saber de você. Esses sertanejos, esses famosos, funkeiros, pagodeiros postam tudo da vida deles nas redes sociais. E aí, o fã vai lá e curte, manda elogios. Quando o fã não gosta da atitude do artista, ele não pode criticar? Será que quem dá a cara pra bater tem que ir apanhados dos lados? Sim ou não? Ou o fã, o seguidor, pode apenas elogiar? Esse é um caso que eu quero saber a sua opinião. Curte, comenta, gira a notícia. Olha só, um caso semana passada girou revolta, revolta completa. É que o TikToker, digamos assim, Mário Júnior, o Seduto, um rapaz de 20 anos que faz sucesso na rede social chinesa, foi convidado para ser entrevistado lá no Pânico, no Pânico da Jovem Pan, e a sua participação gerou revolta. Como assim? É que o rapaz, o Mário, foi humilhado. Não é a primeira vez que a turma do Pânico humilha alguém. Aliás, é corriqueiro. Sempre que a pessoa não é riquinha, não mora em Higienópolis, São Paulo, não mora no Morumbi, em São Paulo, é mal recebida, sim, no programa Pânico na TV. Vários foram os famosos que foram às redes sociais lamentar e detonar o programa Pânico na TV. Aliás, eu particularmente acho que muitos foram os artistas que já passaram por lá e já foram, no mínimo, constrangidos. Mas, dessa vez, os famosos não perdoaram. E a lista de quem detonou foi grande. Curte assim quem detonou. Fala, Mário. Tudo bem? Espero que você esteja bem, meu parceiro. Liga pra isso aí, não. Críticas nos fazem crescer. Tamo junto. Quem também se pronunciou foi Felipe Neto, que disse o seguinte. Pânico é tipo assistir Banheira do Gugu em pleno 2020. Os caras nunca saíram da década de 90. E, Mário, dez anos atrás fizeram o mesmo comigo. Hoje continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Já a sua história está aberta para ser escrita. Kevinho disse o seguinte. Nossa, vi agora o vídeo do menino do TikToker, Mário, sendo desprezado no pânico. Que ódio que eu estou. Não só eles. O Whindersson Nunes botou pra descer, digamos assim, detonou o programa pânico. Vários outros famosos também já foram constrangidos. É uma lista imensa que você pode ver nas redes sociais. Que pena que as pessoas que são humilhadas pelo pânico sempre são pessoas da periferia. Sempre são pessoas humildes. Eles fazem isso sempre com o pagode, com o forró, com o sertanejo na rádio Jovem Pan. É uma pena. Mas olha só. Silvio Santos. Bom, Silvio Santos e sua grande história na TV brasileira parece que pode ter um fim diferente. Talvez o inesperado. É que Silvio Santos já está afastado das gravações do SBT desde janeiro desse ano. De janeiro de 2020. E ninguém sabe, por enquanto, se ele vai retornar em 2020 ou 2021. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele faz parte do grupo de riscos. Está quase com 90 anos de idade. Por enquanto, a gente não tem vacina. E muita gente acha que se o Silvio Santos ficar para 2021, quando tivermos vacina, ele poder retornar à TV, ele vai se aposentar sem direito a uma despedida. Muita gente diz que Silvio Santos já passou da hora de se aposentar. E você, o que acha? Será que vamos ter vacina e Silvio Santos vai retornar à TV brasileira? Ou não? Você acha que chegou a hora dele descansar e passar a bola para uma filha, para o seu neto, quem sabe outra pessoa. O que é que você acha? Uma morte deixou muita gente triste esse fim de semana. Quem foi? Foi Dom Henrique Soares, que faleceu aos 57 anos, vítima da Covid-19. Mas quem foi Dom Henrique? Foi um dos mais importantes bispos do Brasil, que assim que iniciou a pandemia do coronavírus, ele insistiu, pediu que todos ficassem em casa, lutou, tentou salvar muita gente por conta do coronavírus e acabou sendo uma das vítimas. A gente fica muito triste. Confere a história desse rapaz nas redes sociais. É uma história rica e grandiosa. Mas e aí, curtiu o vídeo? Curte mesmo, compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser. Todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social no Instagram, Facebook, Twitter e claro, aqui no YouTube. Um beijão, tchau, tchau.